Escalações, primeira do Atlético, equipe comandada pelo técnico Celso Rotti, o Atlético em campo com o número 1, Carine, 7, Carlos Alberto, 13, Werley, 45, Benites, 16, Thiago Feltri, 19, João Nilson, 5, Renan, 77, Correia, 80, Ricardinho, no ataque 11, Éder Luiz, 9, Diego Tardelli. No banco de reservas, o técnico Celso Rotti vai ter as seguintes opções, o goleiro Aranha também, o Elton Felipe, Wellington Saci, Serginho, Márcio Araújo, Evandro e Renteria. Esses jogadores disponíveis no banco de reservas do Clube Atlético Mineiro. O Flamengo em campo com o número 1, Bruno, 2, Leonardo Moura, 14, Álvaro, 4, Ronaldo Angeli, 6, Juan, 5, Ayrton, 13, Maldonado, 8, Williams, 43, Petkovic, 10, Adriano, 26, Zé Roberto. O técnico Andrade vai contar com os seguintes jogadores no banco. Diego, Wellington, Everton Silva, Toró, Fierro, Bruno Mezenga e Gil. Apita o jogo Leonardo Gaciba da Silva, do Rio Grande do Sul. Ele será auxiliado por Roberto Bratz, que veio do Rio de Janeiro, e Altemi Hausmann, também do Rio Grande do Sul. Leonardo Gaciba da Silva checando os últimos detalhes, Mineirão cheio, Mineirão belíssimo para esse grande jogo. Agora o nome do atacante Diego Tardelli sendo gritado pelo torcedor. O torcedor do Atlético tem uma identificação muito grande com o Diego Tardelli, que é o artilheiro do campeonato com 18 gols. Bola, bola, bola para Atlético e Flamengo. É muito bom ter sua companhia para esse grande espetáculo do futebol nacional. Está ali o Werley, já no campo de ataque, hein, Bob? Jogada ensaiada na primeira bola, né? A bola que vem do círculo central ali, para quem está no meio, lançamento em profundidade, o Werley chegando aqui pela esquerda. A bola na esquerda com o Thiago Feltri. O toque curtinho para o Diego Tardelli, marcação para cima dele, ficou no chão, Tardelli. Falta marcada pelo árbitro Leonardo Gaciba. Está parado o jogo no Mineirão. Tardelli encarou a marcação. E o Álvaro parou o atacante com falta. Ricardinho. Para cobrança, apenas o Leonardo Moura na barreira do Flamengo. Pessoal do Atlético está esperando o cruzamento dentro da área. Tirou a defesa rubro-negra. Disputa pelo alto, Leonardo Moura. A bola vai ficar com o Thiago Feltri. Já olhou para a área. Perna esquerda, partiu o cruzamento. Vai sair jogando o Flamengo. Ronaldo Angelim. Bateu para o alto, a bola no meio campo. Chegou por ali o Renan. Correa. Eder Luiz acionado na direita, apenas o Diego Tardelli dentro da área do Flamengo. Eder Luiz, vai encarar a marcação do Williams. Correa. Fez queia para o lado, foi para o outro. Renan. O Atlético ditando o ritmo do jogo nesse começo de partida. Chegou na linha de fundo o Carlos Alberto. Ronaldo Angelim completou o corte. O Williams. Chega o Tardelli. Leonardo Moura na frente dele. A pressão é atleta de cana. Leonardo. Está por ali. Ficou. Bateu para o gol. O Diego Tardelli fez a defesa, Bruno. Pressão. Alve negra, hein, Bob? Já começou bom. Começou movimentado. O Atlético partiu para cima. O Flamengo já tentou um contra-ataque ali. Perdeu a segunda bola no meio de campo. É claro, é normal que o Flamengo tente cadenciar um pouquinho mais, segurar o ímpeto do Atlético. Chegou a bola lá no Carine. Segurar um pouco esse ímpeto do Atlético. O Atlético vai empurrado pela torcida, principalmente nos 15, 20 minutos. Se o Flamengo conseguir segurar, aí fica um pouquinho mais difícil para o Atlético manter o ritmo. Então, a primeira parte do jogo tende a ter essa dinâmica. Benítez. Chegou tirando, cresceu na frente dele o Adriano. Adriano que é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. No começo da transmissão, dissemos que o Tardelli é o artilheiro com 18 gols. O Adriano, atacante do Flamengo, é o vice com 17. Quer dizer, um atrativo a mais para esse grande duelo neste Campeonato Brasileiro. A gente está revendo aí o lance que o Ricardinho ficou no chão. Ele foi mais esperto. Eu não achei que foi falta, não. Ele enganou o Bandeirinha. Por isso o Pet foi lá e deu uma bronca no Bandeira depois. Foi o Bandeira que marcou e aí o Gaciba não ficou. Diego Tardelli, linda, linda jogada do Diego Tardelli. Marcação do Flamengo para cima dele. Conseguiu descolar um escanteio. Que jogada do Diego Tardelli. Que maravilha. Inflamando o torcedor do Atlético nas arquibancadas. Vai cruzamento para a área do Flamengo. Três minutos, primeiro tempo de partida. Cobrança curta. Éder Luiz. Correia. Éder Luiz está por ali, mais atrás o Ricardinho. Acionado o camisa 80. Ricardinho. Éder. Pessoal do Flamengo marcando em bloco. Acionamento do Correia para a área cabeçada do Benítez. Correia abraçado pelo Bruno. Com a mão na cabeça do Benítez. Atingido. Mas a jogada foi boa. Vejo que o Atlético está deslocando o seu jogo para o lado direito. Com o Éder Luiz. Que normalmente joga pelo lado esquerdo. Tiago Felton está um pouquinho mais plantado. Está batendo aqui com o lateral do Leonardo Moura. Não deixa o Leonardo sair muito. E essa jogada em velocidade. Em profundidade. Essa bola viajada para o segundo pau estava lá. O Benítez que ele tentou foi dar para dentro. Lá no meio da área onde estava o Diego Tardelli. Ele errou a cabeçada. Mas a jogada foi bem construída. Tirou o Erling. Álvaro. Juan. Vai partir para o ataque do Flamengo. Zé Roberto. É esperto. Bastante habilidoso o Zé. Lateral para o Flamengo. Na verdade foi marcada a falta. Ali o Petkovic. Juan. Os homens de ataque do Flamengo se movimentando lá na frente. Zé Roberto. Na marcação, Jô Nilson. A disputa com Juan. E a bola para o Atlético. PFC 100% futebol. Participe do programa Bola Direta. Mande sua mensagem através do site www.pfc.tv e assista no canal PFC aos comentários de nossa equipe. Benítez de cabeça. Benítez de cabeça. Benítez. Ricardinho. Toque de calcanhar. Consciente para o Thiago Feltri. Renan. Carlos Alberto. Já dispara pela direita o Carlos Alberto. Procura colocar velocidade no lance. Foi batido pela marcação flamenguista. Zé Roberto. Mais adiantado o Adriano. Williams. Nel Moura. A torcida do Atlético vai. Até o momento não teve trabalho o goleiro Carini. Ayrton. Tentou o cruzamento. Esticou a perna do Thiago Feltri. Escanteio para o Flamengo. Petkovic. Correndo para a cobrança. Chuteiras azuis do Petkovic. O Flamengo terminou essa semana muita jogada de bola parada. Nos treinamentos fechados que o Andrade fez. Sem a presença da imprensa. Angelim e Álvaro estão na área. Marcos. Cruzamento para a área. O desvio. Bola não bateu em ninguém do Atlético. De acordo com o Leonardo Gacilba. Vai para o tiro de neto o goleiro Carini. PFC 100% futebol. Thiago Feltri. Tentou o passe de calcanhar. O Eder Ruiz. Sai jogando errado o Flamengo. Levou vantagem ao Atlético. Diego Tardelli. Agora vai passar pelo Correia. Fez o domínio. O Correia. Mandou para a área do Flamengo. Tirou o Léo Moura. Ricardinho. Segue no campo de ataque o Atlético. Thiago Feltri. Empurrado pelo torcedor presente no Mineirão. Tardelli entre as pernas. Aí na cobertura. O Ayrton conseguiu livrar ali o Williams. Petkovic de primeira bola para o Zé Roberto. Disparando pela esquerda. Já invadiu a área. Zé Roberto para bater para o gol. O Carini. Escanteio para o Flamengo. Vai para a jogada aérea. O cara do Pets foi espetacular. Chegou no pé dele de primeira. Ele mandou lá na esquerda. O Zé Roberto chegou muito bem. Esse é o técnico Andrade. Nove minutos. Do primeiro tempo. Está de olho nesse ataque o Andrade. O Gaciba. Vai chamar a atenção dos jogadores dentro da área. Disse ele que está de olho em tudo. Pets. Movimentação. Bateu fechado. Na trave o gol. Gol. Pets. Pets Kovic. Gol de escanteio. O segundo gol dele de escanteio. Neste campeonato brasileiro. Pets Kovic reveja o lance. A bolina tocou no travessão. Entrou. Gol do Flamengo. Pets Kovic. Um Flamengo. Zero Atlético. Bob Faria. Uma cobrança espetacular do Pets. Veja que toda a marcação. E os jogadores do Flamengo. Que estavam ali para tentar o arremate. Eles saem para o meio da área. Fica o jogador do Atlético. Que me pareceu. Me pareceu era o Benítez. Depois quero ver direitinho. Ali no primeiro pau. Fica no primeiro pau. E mais um. Um pouco. Do lado esquerdo. E o Carine. Completamente vendido no lance. E aí a bola passou. E méritos para quem chutou. Porque foi um chute espetacular. Mas houve também a falha do goleiro e da defesa do Atlético. Sai na frente o Flamengo. Gol de escanteio. Gol de Petkovic. Marcos. O oitavo gol olímpico na carreira de Petkovic. O quarto pelo Flamengo. O segundo nesse campeonato brasileiro. Ele tem sete gols na competição. Petkovic. Sabe fazer gol de escanteio. O Pet. Oito na carreira não é pouca coisa não. São muitos gols de escanteio. Está aí o Atlético. Agora partindo para cima. Foi parado com falta. O Thiago Feltri. Obstruído pelo Williams. Parado o jogo no Mineirão. Está lá o Gaciba para contar os passos. Ricardinho já se apresentando. Esse o Petkovic. Autor do gol do Flamengo. Leonardo Moura. Está na barreira flamenguista. A bola viajou para a área do Flamengo. Cortou o Adriano. Marcos. 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 Juana disputa. Jhonilson. Ui Bob. Não. A produção me ajudou aqui a identificar o Thiago Feltri no primeiro palco. Thiago Feltri então. Junto ao Carine. Aí o Thiago. Para o cruzamento para a área. A bola um pouco baixa cortou o Angelinho. Renan. Vai tendo trabalho com o Adriano. Jhonilson. O toque de primeira. Fez o domínio Correa. Vai prendendo Correa. Vai passar o Carlos Alberto. Recebeu dentro da área. Éder Luiz. Marcado pelo Álvaro. Cruzamento muito alto do Carlos Alberto. Benítez. Mandou para a pequena área. Ronaldo Angelinho cortou. Com a sobra o Atlético está na pressão. Indo para cima do Flamengo. Perde por um a zero o Atlético. Esse é um jogo importantíssimo para as duas equipes. Correa. A bola nas costas. A defesa longa para o Thiago Feltri. PFC 100% futebol. Vimos ali o lance de novo. Não é, Bob? É. Tem que aliviar um pouco para o Thiago Feltri. Porque onde a bola passou era muito difícil. Mas o Carine foi completamente vendido. Carine. Vai sair jogando o Benítez. É o Campeonato Brasileiro. Trigésima quarta rodada do Brasileirão 2009. Marcos e o técnico Celso Rojo estava aqui desesperado. Pedindo calma ao time. Calma. O Atlético está precisando de calma, Bob? Tá. Um pouco. Ficou um pouco abatido. Foi para o abafa. E ficou um pouco abatido com o gol. Agora, uma das características desse time. É uma coisa que não acontecia com o Atlético com muita frequência. Falta nesse lance. Pois é. Está caído o Eder Luiz. É que ele emocionalmente consegue se reequilibrar com alguma facilidade. Então vamos ver quanto tempo demora para o Atlético se reequilibrar. Se é que vai. Mas é uma característica dessa equipe. Machucou a mão esquerda. O Eder Luiz. O médico do Atlético se aproximou. Está à beira do gramado. Segue o jogo. Está tudo bem com o Eder. Diego Tardelli. Thiago Feltri. Vai trocando passos o Atlético. Renan. Ricardinho. Na esquerda. O Diego Tardelli aberto. Na direita. Carlos Alberto. Benítez. Indecisão ali no momento do passe. Agora sim. O Ricardinho. Para tocar na direita. E que passe, hein? Que bola para o Carlos Alberto. Aldonado na frente dele. Ricardinho de primeira para o Carlos Alberto. Ficou no chão. Bateu para o gol. O Eder Luiz defendeu o Bruno. Que chegada do Atlético. Você revê. Passes envolventes. Eder Luiz. Para chutar o Bruno em dois tempos. Já bateu o tiro de neto o Bruno. Boa jogada. E o Carlos Alberto. Foi meio que desequilibrado ali no momento do passe. Mas pensou rápido, né? Pensou muito rápido. E a finalização foi muito boa. Thiago. Diego Tardelli. Levando para o meio Tardelli. Deixou. Apareceu o Petkovic. Recuperação. Do Flamengo. Juan. Jogadores do Flamengo marcados lá na frente. No encalço do Zé Roberto Johnilson. O Adriano tem dois zagueiros pela frente. Posicionados ali próximos ao Imperador. O Benítez. Também o Erle. Na cobertura. Esses os artilheiros. Do Campeonato Brasileiro. Diego Tardelli. Na esquerda do vídeo. Na direita. O Adriano. Tardelli 18 gols. Adriano 17. Vai descer o Flamengo. Adriano. Fez o cruzamento. Williams. A bola passou por ele. Na marcação. Thiago Feltri. Orientando a equipe atleticana. A beira do gramado. Celso Roit. O erro de passo do Williams. Diego Tardelli. Ronald Bangelin. Marcando o Tardelli. Que pique. Éber Luiz. Não se entendeu com o companheiro dele de ataque. Ele foi para o lado errado. Tardelli deu o aberto e ele fez a diagonal. Foi para dentro. Mais Atlético. Correa. Na direita. Carlos Alberto. A bola na esquerda. Para o Éber Luiz. Que voltava do impedimento. Viu a posição irregular. O Altemi Hausman. Corretíssimo. Olha lá. Ele estava em posição de impedimento. Agora. É que o Correia não viu. O Carlos Alberto estava livre. Pelo lado direito. Técnico Celso Roit. 17 minutos. Primeiro tempo de partida no Mineirão. Casa cheia para Atlético e Flamengo. Adriano. A bola para o Petkovic. Ataca o Flamengo. Petkovic. Levantou para o Adriano. De cabeça a bola foi para fora. PFC. 100% o futebol. Ricardinho. Tiago Feltri. Vai passar o Éder Luiz. Vai botar quente. Éder Luiz. Renan. Está fechado atrás o Flamengo. Vai conquistando um grande resultado nesta rodada o Flamengo. Correia. Tiago Feltri. Muita marcação pela frente. Foi obrigado a recuar o Tiago Feltri. Renan. Para receber na direita Carlos Alberto. Ricardinho. Maldonado. No encalço dele. Ricardinho. Tenta passar por mais um. Zé Roberto. Prendeu bem. Tocou. Com competência. O Ricardinho. Jôni Wilson. Tiago Feltri. Não teve domínio. Aí a gente vê o Andrade. orientando os homens de defesa. dando recado à beira do gramado técnico do Flamengo. Ele está falando com o Williams porque o Atlético está sempre descendo aqui. Fazendo dois jogadores nas costas do Léo Moura. Então ele quer um apoio maior do Williams por esse setor aqui que é o direito de defesa do Flamengo. Tiago Feltri. Itardelio, Tiago Feltri e Eder Luiz. Esses dois jogadores caindo pelo lado esquerdo. Tiago Feltri. Ameaçou avançar. Prendeu um pouco. Jôni Wilson. E aí parte da torcida já começa a ficar irritado com o Tiago Feltri. E é tudo o que o Flamengo quer. Bate aquela ansiedade. De quem está em campo e da torcida. A imensa torcida que está aqui assistindo. Um pouco disso também. É tudo isso. Porque é um jogo difícil realmente. Aí o torcedor do Atlético quer empurrar o seu time. O Tiago Feltri errou uma bola. Um passe aqui pelo lado esquerdo. E o Flamengo faz uma marcação muito bem feita. Duas linhas e mais o Zé Roberto voltando para ajudar. Só o Adriano lá na frente esperando. Quase que no mano a mano com o zagueiro. Avança o Atlético. Bem para fazer o corte o Álvaro. Oi, Bob. Então essa marcação muito bem feita acaba dificultando o trabalho. E vai irritando o torcedor do Atlético. E deixando o time atleticano ansioso. É uma estratégia. Williams marcado pelo Erling. Williams procurando espaço. Peso cruzamento. A bola foi para fora. PFC 100% futebol. Que jogada do Tardelli, hein? Entre as pernas do Williams. Ayrton. Juan. Matou no peito. Colocou a bola no chutei. Espaço para progredir o Juan. Uma certa lentidão. Agora sim. Foi para cima do Correa. Juan. Falta. Falta para o Flamengo. Demorou a marcar o Leonardo Gacimba da Silva. Mas marcou. Petkovic está ali reclamando. Talvez cobrando um cartão amarelo para o Correa. De novo o lance. Falta. Ele deixou o cotovelo ali no rosto do Juan. Olha lá. Vamos ver por esse ângulo. Olha só. Realmente. Ele faz. Nem sei se chegou a acertar. Mas que o movimento existiu. Existiu. Toda irreverência do torcedor. As arquibancadas. O moço ali com a cor de honra. Petkovic mandou fechado. Karine. 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 Diego Tardelli. Léo Moura. Tentou um recu. Para o goleiro Bruno. E o Tardelli tem pressa. Voltando a defesa do Flamengo. Perdeu um pouquinho de tempo. O Atlético. Renan. Carlos Alberto. Ninguém do Atlético passou para ajudar o Carlos Alberto. Conseguiu resolver sozinho. Deixou para trás o Juan. Cruzamento para a área de cabeça. Mergulhou. O Éder Luiz. Deu um peixinho. Não conseguiu acertar a bola. Para mandá-la para o gol. A repetição. UFC 100% futebol. Bruno. Um chutão para frente. Werley e Adriano. Ricardinho mais atrás. Benites. Tem o paraguaio Benites. Jogador que já serviu a seleção paraguaia. Contratado recentemente pelo Atlético. Karine. A torcida do Atlético está pedindo uma pressa ao time que eu acho desnecessário. O Atlético tem um bom toque de bola. Tem um time que se movimenta com qualidade. Olha lá. avançando o Atlético. O Atlético conseguiu tirar o Álvaro. E tem essas peças que se movimentam e saem da marcação para um lançamento em profundidade. Então o que o Atlético faz? Trabalha a bola no meio de campo e espera o deslocamento do Éder Luiz, do Diego Tadelli para uma bola em profundidade. É um jogo de paciência. É o estilo do Atlético. Andrade está preocupado. Correia. Bola dentro da pequena área. Bruno. Conseguiu dar um tapa na bola. Ficou com a sobra o Juan. Já o Flamengo tem uma defesa que está muito compacta. Está muito bem feita. Tem um meio de campo super pegador que está funcionando muito bem. O Ricardinho não consegue jogar. Não consegue sair dessa marcação. De vez em quando ele faz isso aí. Os volantes do Atlético com dificuldades. E lá na frente tem o Pet que está sobrando. Quando a bola chega no pé dele ele limpa todas as jogadas. Éder Luiz. Thiago Feltri. Fez o cruzamento para a área. Ronaldo Angelim. Davi impedimento. Davi impedimento do ataque. Do Atlético foi a reclamação de Diego Tadelli. Marcos. Pois não, Sérgio Lobo. Sobre o Petkovic ele discretamente já pôs a mão duas vezes na coxa direita. Que é a coxa que vem incomodando o Pet. As duas semanas ele sentiu essa contusão na vitória contra o Botafogo. Não jogou contra o Barueri. E no jogo da última rodada contra o Santos. Ele entrou em campo. Foi substituído no segundo tempo. Mas ainda assim sente dores no local. Vamos observar, né? Vamos observar. Sérgio Roberto bateu para o gol. Carine. Carine. No banco de reservas do Flamengo. Uma eventual substituição do Pet. Quem entraria no lugar dele, hein, Bob? Aí depende como é que quer que funcione o time, o Andrade. Se ele quer manter ele a mesma dinâmica. Com um jogador de armação saindo, jogando, cadenciando o jogo. Pode tentar o Fierro ali naquele meio de campo. Ou se ele quer alguém que encoste mais no Adriano. Para o Zé Roberto voltar para o meio de campo. Daí ele tem o Gil. Tem o Bruno Mezenga. São algumas das possibilidades. Renan. A torcida do Atlético está preocupada. Acompanha. Mais uma descida do time. Conseguiu roubar para o Flamengo. O Williams tocou atrás. Esse o Álvaro. Ruan. BFC 100% o futebol. Tirou de lá o Ruan. Carlos Alberto. Correia. Passou opções ali para o Tox. Se apresentou, deixou à esquerda. Para ir para a meia direita e recebeu o Thiago Feltri. E deu uma boa opção para o ataque do Atlético. Está aí o Diego Tardelli. Junilson. De longe, Junilson. Bruno. A bola quicou antes. Sempre difícil, não é? Esse tipo de defesa para o goleiro. Pois é. Agora as linhas de defesa do Flamengo estão muito. A gente viu o Adriano pedindo a bola. Ligação direta. Ele disputa lá na frente. E o Benítez está bem em cima dele ali. O Herler também em cima da marcação do Adriano. O Adriano não conseguiu ainda fazer a jogada. Finalizações. Cinco do Atlético. Quatro do Flamengo. Finalizou mais o Atlético. Mas há um equilíbrio. Nesse dado. Ricardinho para a cobrança do escanteio. Carini. Chegou a intermediária para orientar. Passar uma instrução do técnico Celso Rotti. Escanteio já batido. Ricardinho olhou para a área. Cruzamento fechado. Bruno com tranquilidade para fazer a defesa. E sair jogando com o Petkovic. Tropeçou. A bola para o Zé Roberto. Seria para ele. Carlos Alberto no meio do caminho. Sei não, hein. Chega a perna do Petkovic. Ficou meio dura na hora do passo. Ficou com... É. Outra vez. Olha lá. Ele... Como disse o Sérgio Lobo. Já levou. Novamente a mão à coxa. Pode ser que o Petkovic consiga... Terminar a partida. A bola para o Carlos Alberto. Procura o gol de empate. O Atlético. O Carlos Alberto arriscou. Olha aqui. E o lateral. A jogada do Carlos foi boa. É que o Éder Luiz está em outra frequência do jogo. Claro, está sentindo. Ficou machucado durante a semana. Tem que dar esse desconto. Mas aí precisa entrar um pouquinho mais na velocidade do jogo. Vamos lá. Fica a disputa. Ricardinho. Tentou o passe. Chegou por ali o Ayrton. Petkovic. Colocou para correr o Juan. Com espaço o Juan. Se manda. Dois jogadores mais adiantados. O Zé Roberto. O Adriano já dentro da área do Atlético. Zé. De frente para a marcação. Conseguiu o drible. Habilidoso. Zé Roberto. Encarando o Benítez. Outro drible. O campo vai acabar para ele. Conseguiu descolar. Um escanteio para o Flamengo. Escanteio para a equipe carioca. Agora o Karine já sabe. Do que o Pet é capaz. Está lá o Thiago Feltro no primeiro pau de novo. Vamos ver o que acontece. Petkovic. Vamos ver a potência do cruzamento do Pet. Ele parece sentir a coxa direita. Bola fraquinha para ele. Parece já se poupar realmente o Pet. Arremesso lateral para o Flamengo. Deixou o serviço para o Juan. 29 minutos. Flamengo sem pressa. Vence o jogo. São os detalhes do Brasileirão. Para você amigo assinante. Léo Moura. Canta a torcida do Flamengo no Mineirão. Adriano na entrada da área. Procura se aproximar ainda mais. Petkovic. Toque curtinho para o Juan. Léo Moura pedindo cruzamento. Esticou a perna o Pet. Melhor para o Atlético. Corrêa. A torcida vai junta. A torcida de olho nesse lance. Deixou a grande área. O Bruno está fora do gol. Éder Luiz de longe. A bala subiu demais e foi para fora. Emocionante o jogo no Mineirão. É Laika. Bob Faria. Muito bom o passe do Corrêa. Veio o Bruno também muito bem. Fazendo ali quase que... Fazendo não. Fazendo exatamente o homem da sobra. O último homem que se antecipou. Aí o Bruno parece que... Probleminha nas costas. Não é Miguel, hein? É com a mão nas costas. E aí, hein? Sérgio Lugo. Ele é esperto, né? Ele chamou ali o... E o goleiro tem aquela prerrogativa, né? Ele diz que sente alguma coisa. Lá tu tem que parar o jogo. Está sendo atendido pelo doutor Márcio Tanuri. Agora o Bruno é o zero em vez de ir em dar uma esfriada no adversário. Quando o adversário tem uma ambulância de perigo. Agora ainda sobre o Pedro Schovitz, só para complementar o Márcio. Ele é um jogador que fica mais sobrecarregado exatamente na sua musculatura. Porque ele é o responsável por todas as bolas paradas do Flamengo. E como ele é sobrecarregado também por funcionar muito bem nos lances de ataque. Quer dizer, é um problema que realmente ele tem que participar menos do jogo, né? Para a coisa ver se melhora. Olha só. Pois é. Ele foi ali e conversou com o Leonardo Moura. O Leonardo fez um sinal para o Angrade. Ele saiu ali. Sentindo alguma coisa. O que tem feito a diferença no futebol do Pé. Ele está alongando, né? O que tem feito a diferença no futebol dele é que ele recuperou a alegria de jogar. E isso, um jogador talentoso, não importa a idade. Ele está feliz jogando. Aí ele desequilibra mesmo. E é um jogador espetacular. Olha, Marcos, o Celso Rocha aproveitou essa paradinha para chamar o Karine. Conversar com ele para passar algumas instruções para o time. Ele vinha tentando fazer isso desde que o Atlético sofreu o gol. Mas a torcida do Flamengo está bem aqui atrás da área técnica do Atlético. Ele não conseguia fazer isso em função do barulho. Agora sim, deve mexer algum posicionamento no time depois de ter sofrido o gol do Pé. Deve ter chamado a atenção. Pusei o Roberto caindo pelo lado esquerdo nas costas do Carlos Alberto. E ele tem entrado. Ele já finalizou duas vezes por ali. E deve ter dito assim. Meu filho, se você não sabia, o Petkovic, aquele número 43 ali, ele chuta muito, viu? A bola faz curva. Cuidado. A bola vai cheia de efeito. A bola cruzada para a área. Karine estufou o peito Benítez. Chegou tirando. Aparecia por ali o Léo Moura. Thiago Feltri. Ricardinho. Teve que fazer o giro ali o Ricardinho. Carlos Alberto. A bola está no chão. Jhonilson gesticulou. O passe saiu para o Correia. Maldonado marcando. Benítez. Ricardinho. Carlos Alberto. Juan. Cometeu a falta o Juan. Esse o técnico Celso Rotti. Está por ali preocupado. Se aproximou do banco de reservas. Está aí o Andrade. Observando. Chega o Tardelli com a abraçadeira de capitão. Renan. Tardelli. Dão uma ajeitadinha na abraçadeira. O toque de primeira. Thiago Feltri ficou parado no acompanho. Tirou da área o Leonardo Moura. Lateral já batido. Diego Tardelli. A sobra com o Jhonilson. Thiago Feltri. Ricardinho marcado. Léo Moura. É arremesso lateral. Toma uma frente inteligentemente o Thiago Feltri. Thiago. Ricardinho. Jhonilson vai trocando passes no campo de ataque. O Atlético procurando uma precha na defesa do Flamengo. Renan. Corrêa deixou passar. Carlos Alberto. Se movimentando o Éder Luiz. Junto com ele o Álvaro. Corrêa. Na jogada individual. Se livrou do marcador. Deram espaço para o Corrêa. Está na linha de fundo. Corrêa. 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 Vamos lá. Aqui no Mineirão, o Flamengo vai ganhando. 1 a 0. Recebeu o Adriano. Toque mais atrás. Ayrton. Juan. Zé Roberto. Vai chegar por ali o Carlos Alberto. Petkovic. Renan marcando, cometeu a falta o Renan. Falta para o Flamengo. Falta em Petkovic. Parece que vai ser o primeiro cartão amarelo da partida. Ele puxou o Pet pela camisa. Não conseguiu marcar, segura a camisa, puxa. É que o Pet está puxando a camisa também ali embaixo. É que o puxão do Renan foi mais forte. É, não vai sair o cartão amarelo, não. Não era para tanto também, não é, Bob? Não, não. Jogada normal. Jogada perigosa, boa para o Flamengo, né? Ali o Pet coloca a bola onde quiser. Petkovic cruzou para a área do Atlético. Tirou a defesa. Petkovic está pedindo bola na esquerda. Leão Moura mandou para a área. Ronaldo Angelim de cabeça. A bola passou na frente do Álvaro. Marcos, e agora o Diego Tardelli veio aqui à beira do gramado, pediu gelo para colocar na boca. Na dividida que ele teve no lance anterior, acabou cortando a boca. Porque ele usa aparelho. Mas parece que está tudo bem com ele. Correia. Tem que evitar o sangramento, né? Ninguém pode ficar sangrando em campo. Carlos Alberto, cruzamento! O Éder Luiz. Éder Luiz. O Éder Luiz está com o freio de mão puxado. Ele é o jogador mais rápido, um dos mais rápidos do Atlético. Foi o mais rápido. E hoje ele não está... Aliás, algumas peças no Atlético não estão funcionando bem. Éder Luiz não está jogando como de costume. Olha o Adriano. O Adriano está tomando a bola dele. Não é fácil não, né? O que mais, Luiz? Ricardinho não está jogando como de costume. O Thiago Feldo faz uma das suas piores partidas. Pelo lado do Flamengo. Pelo lado do Flamengo. Enquanto a gente está vendo aí roubadas de bola. Nove do Flamengo contra apenas uma do Atlético. Isso mostra a força de marcação. E eu dizia, os dois volantes, né? O Ayrton e o Maldonado estão fazendo ali uma partida espetacular. O Juan não está saindo muito. Até o Leonardo Moura também não estão saindo muito. Os dois alas. E o Pett, quando toca na bola, brilha. Williams. E avançando. Conseguiu recuperar a posse de bola o Atlético. Ricardinho. Quem ainda não conseguiu encaixar seu jogo foi o Adriano. Está muito bem marcado. Ainda não foi nada. Éder Luiz. Tentou a arrancada. O Werder não volta para o segundo tempo. Pois é, a torcida já começa a pegar no pé dele, né? Werley. O banco de reservas. Renteria. O atacante disponível. Correa. Aquela parada. João Nilson. Carlos Alberto. João Nilson. Aí o Renan. Ricardinho. Com espaço. O Werley. Está aí o zagueiro do Atlético ajudando a equipe no ataque. Éder Luiz. Displicência do Éder. Errou um passe. Difícil de se errar. A bola. Lançada. Benítez se antecipou. A disputa está no meio. Zé Roberto. Ataca o Flamengo. Petkovic passou. Zé Roberto. Trouxe para o meio. O toque. Vai chutar de longe. Maldonado. Clariô. Perna direita. Gol! Williams! O chute do Maldonado. Gol do chileno Maldonado para o Flamengo. Outra vez. Bola no canto direito do goleiro Carini. Maldonado. Que ângulo esse, hein? Para você acompanhar de novo. O gol do Flamengo. Maldonado. Dois Flamengo, zero Atlético. Bob. A jogada do Flamengo foi sensacional. Maldonado entrou. Quando ele cortou para a direita, o zagueiro do Atlético se escondeu. Você vai ver no detalhe ali. Ele encolhe e dá todo o lance para o Maldonado chutar. E aí o chute foi muito bem feito. Chute cruzado. Carini não alcançou. Boa jogada. Uma bela jogada do Flamengo. Pequena contribuição do Erlen. E o Flamengo faz o seu segundo gol. Johnny Unson. Agora o jogo melhora e muito para o Flamengo. Thiago Feltri. E aí o Flamengo está dentro da área. Vai fazendo a jogada do Thiago Feltri. Correia. Muito marcado o Correia. Thiago Feltri. Jô Nilson. Renan. Vai cantando. Feliz. Muito contente a torcida do Flamengo. Vai fazendo a festa aqui no Mineirão. Léo Moura. Zé Roberto. Marcando o Carlos Alberto. Tomou a frente o jogador atleticano. Jô Nilson. Ricardinho. A bola lançada para o Diego Tardelli. Marcos. Bravo ali com o Altemi Hausman. Sérgio Lobo. Primeiro gol do Maldonado com a camisa do Flamengo. Flamengo chegando a 51 gols no campeonato brasileiro. Maldonado com a camisa do Flamengo. O Atlético. Conseguiu fazer o gol dele. O Flamengo vai vencendo. O Atlético procura crescer na partida. Mostrar que também faz uma ótima campanha. Tentativa de jogada individual. Ficou pedindo o pênalti. E o árbitro Leonardo da Silva. Com aquele sinal de negativo para o Thiago Feltri. Olha só, Bob. Não achei que foi não. Achei que ele se atirou. Esse pique é um choque. Ele está correndo para dentro da área e se choca com o jogador do Flamengo. Ronaldo Angelinho. Renan tirou. Ricardinho. Dividida no meio campo. Jô Nilson. Foi sem opção ali para o Pássio Jô Nilson. Carlos Alberto. 43 minutos primeiro. O tempo de jogo está 2 a 0 para o Flamengo. Correia. Diego Tardelli para receber. Petkovic ajuda. Diego Tardelli. Deixou 2 para trás. Por baixo. Foi atingido o Tardelli. E pareceu falta, hein, Bob? Foi na bola. Foi na bola. Adriano. Aldonado pediu. O toque foi na esquerda para o Juan. Nossa, embora o Atlético tenha tido... Mantido a posse de bola nesse primeiro tempo. Ficou mais tempo com a bola nos pés do que o Flamengo. O Flamengo jogou melhor do que o Atlético no primeiro tempo. Foi mais incisivo. Teve mais espaço para jogar. Além de fazer os dois gols. Acréscimo de 2 minutos. Vamos até 47. E agora a torcida perdendo o Serginho, Marcos. Serginho. Uma das opções do técnico Celso Rotti. O Celso tem no banco de reservas. Aranha, né? O zagueiro. O Elton Felipe. O lateral, Elton Saci. Serginho, que é meio campo. Márcio Araújo. Também meio campo. E Evandro. Atacante, ele deu renderia. No banco de reservas. Está aí a jogada do Atlético. Boa chegada. Éder Luiz. O toque mais atrás. Bateu para fora o Correia. Grande chance desperdiçada pelo Atlético. Não acredita o Correia. Melhor oportunidade do Atlético no jogo. O erro. Lá do zagueiro do Flamengo. Chegou o Éder Luiz aí com consciência. O Correia tentou tirar de um zagueiro na frente dele. Errou o chute. Olha o desespero do Diego Tadeiro. Que ânimo no banco também, hein? É, o pessoal está desolado ali no banco de reservas do Atlético, hein? É o tipo de gol que daria uma tranquilidade a mais para a equipe buscar o resultado do segundo tempo, não é, Bob? É, tranquilidade eu não diria, mas... Não tranquilidade, mas... É um ânimo a mais. Um ânimo a mais. Um ânimo. O Atlético reclamando bastante. E agora o Gaciba acompanhou ali a decisão do Bandeirinha. É a vez do Petkovic cabrava, com ele. Olha lá, foi escanteio. Claramente a bola tocou no Renan antes de sair. Benítez. Carlos Alberto. Sem opções para o passe. Agora sim. Diego Tardelli. Fora de sintonia, a dupla de ataque ao meio do Atlético. Estou vendo uma hora que o Diego Tardelli vai dar um cocão no Eda Luiz para ver se ele acorda. Arremesso lateral para o Atlético. Junilson. E o Flamengo, o Andrade, para o segundo tempo, se tiver que mexer no time, é só pela questão física. Só se o Pet não aguentar, se alguém tiver um problema. Porque o time está bem equilibrado. Jogando muito bem. Primeiro tempo encerrado. Dois. Para o Flamengo, zero. Atlético. No gramado, os repórteres Sérgio Lobo e Josino Ribeiro. Está chegando aqui o Petkovic. Fala, Petkovic. Outro golinho. Você volta, Petko, para o segundo tempo. Você está sentindo dor na coxa. Não, vamos ver. Mas é importante que o time está jogando muito bem. O time está de parabéns. Matou com o Petkovic. Josino. Está chegando aqui o Correia. Vou tentar falar com ele aqui. Correia, se sai aquele gol, ficaria mais fácil no segundo tempo? Não. Não, diminuiria a vantagem, né? Errei. Só erra quem está ali. Agora nós temos que ter um pouquinho mais de concentração, né? Dois gols bobos. Não pode, né? Nessa situação, tomar um golinho. Porque foi do jeito que foi. Procurar corrigir para no segundo tempo a gente volte mais forte. Qual o problema que o Atlético enfrentou nesse primeiro tempo, Correia? Há explicação para essa atuação do primeiro tempo? O gol. O primeiro, né? O nosso time deu uma caída. Não pode levar um gol dessa forma. Ainda mais em decisões. A equipe se assentou e depois aí, no contra-ataque, o Flamengo acabou ampliando. Vamos ter agora sabedoria no segundo tempo, voltar melhor e que o torcedor apoie também para que a gente possa voltar mais forte. Sérgio Lowe, mais alguém por aí? Está aqui o Serra Aberto. É o adversário, né? Não dá espaço para eles criarem. Essa bola não chega no Tardelli, não é do Luiz? A gente conseguiu fazer isso bem no primeiro tempo. Claro que com as falhas, mas é normal. E a gente teve a necessidade de fazer dois gols, né? Então, o time é eficiente, o time que quer conquistar alguma coisa, tem que ser esse mesmo. Com as oportunidades que nós tivemos, nós aproveitamos. Andrade, vai trazer o Correia essa alteração, né? Ele vai para o time um pouco mais à frente, adianta o time e isso vai dar mais espaço para a gente. Claro, se fica ofensivo e abre um pouco atrás, já que ele recuou o Correia. E vamos ver, vamos ver, o time está bem. O time está bem, palavras do técnico Andrade. Andrade, 2 a 0, para cima do Atlético, fora de casa no momento importantíssimo do campeonato. Está certo, Andrade. Está aí o Flamengo atacando com o Léo Moura. Recomeça a partida, mais 45 minutos de futebol para o Atlético e o Flamengo. Cruzamento para a área fechado. E o escanteio. Escanteio para o Flamengo. Vai para a cobrança o Petkovic. No primeiro tempo chegou a sentir dores na coxa direita, o Petkovic. Segundo o doutor Márcio Tanuri, que é o médico que acompanha hoje a delegação do Flamengo. Um cansaço muscular. Segundo ele, o Petkovic está bem. Vai para a partida. Escanteio para o Flamengo. Bola na área do Atlético. Conseguiu tirar a defesa. Ricardinho completou o corte. No meio campo. O quique da bola encobriu o Eder Luiz. Melhor para o Flamengo. Petkovic evitou a saída. Vai ter marcação para cima dele. Já despachou a bola para a área. Conseguiu tirar o Erle. Pediu mais força ali no cruzamento, nas bolas alçadas à área. O Adriano. Barros Alberto vai escapulindo pela direita. Evandro. Recebeu o Evandro. Ficou no chão. Falta marcada. Falta do Juan em cima dele. Serginho. Ricardinho, perdão. Correia. A bola para a área. Vai para o contra-golpe o Flamengo. Zé Roberto. Vai avançando. Coloca a velocidade no lance. Zé Roberto. Benítez esticou a perna. Petkovic na dividida com o Carini. Primeiro goleiro. Atleticano. Evandro. Ricardinho. Eder Luiz. Devolução para o Ricardo. Carlos Alberto. Você reparou agora a distância entre o ataque e a defesa do Atlético? O meio de campo desapareceu. Desapareceu. E o Ricardinho ficou ali pedindo bola. João Wilson. Errou o passo João Wilson. Sai jogando o Flamengo. Leonardo Moura. Opa. Falta do João Wilson. Até o momento não tivemos nenhum cartão amarelo na partida. O que é muito bom. Não houve nenhuma jogada assim mais ríspida, né? Vamos ver essa daí, ó. É, o João Wilson foi no tornozelo, hein? Acertou o Williams. Acertou o Williams. Poderia até ter saído um cartão amarelo. O Gaciba facilitou a vida pra ele. Léo Moura. Adiantou um pouco a bola o Léo. Lançou o Adriano. Benítez foi mais alto que o Imperador. Levandro adiantou. Ainda assim deu certo pra ele. Maldonado na marcação. A bola lá na frente. Tirou o Angelinho. Adriano. Fica a disputa no meio. E a falta. Falta já batida pelo Atlético. Thiago Feltri. Três minutos do segundo tempo. Ricardinho. Toque curto para o Correia. Aberto na direita. O Correia tem o Carlos Alberto. Levandro. Carlos Alberto tá pedindo. Também na direita. Mais avançado. O Diego Tardelli. Conseguiu fazer o corte o Álvaro. Williams. Foi na bola o Correia. A torcida do Atlético gostou. Tá aí o Thiago Feltri no cruzamento pra área. Álvaro. Pra mandar pra escanteio. Oportunidade na jogada aérea para o Atlético. Quatro minutos. Goleiro Bruno. Pedindo ali a aproximação. A ajuda dos atacantes. Adriano já dentro da área. O único jogador do Flamengo adiantado tá no meio campo. É o Zé Roberto. Partiu o cruzamento. Tirou o Maldonado. A sobra é a atleticana. Werley. Ricardinho. Tá conduzindo a bola pro meio. Fechada pro Evandro. Viu bem na esquerda. O Thiago Feltri preparou para o cruzamento. Entrou na área. A bola voltou pra ele. Outra vez o Thiago Feltri. O desvio. Ricardinho. Ricardinho para o Atlético. Fazendo o torcedor Alvinegro comemorar. Explodir. Nas arquibancadas. Outra vez o lance. A bola desviada. Ricardinho na entrada da pequena área. Ficou difícil para o goleiro Bruno. E... Ricardinho. Diminui. Dois Flamengo. Um Atlético. Bob Faria. Valeu ali a rapidez do Thiago Feltri. Quando a bola... Na primeira foi cortada. Quando ela voltou, cruzou de primeira. Incêndio. Ó a massa do galo. Incêndio. Um gol pra levantar o astral do torcedor do Atlético. Segundo gol do Ricardinho com a camisa da frente. John Wilson. Esquenta. Arrinda mais a partida no Mineirão. Caio Vandro. Encarou o Maldonado. Ainda disputa pela bola. Maldonado protegeu bem. Petkovic. Serroberto. A bola pro Adriano. Disputa dele com o Erling no meio. O Campo Adriano. Preferiu o outro lado. Vai conduzindo o Flamengo ao ataque. Já tocou na direita para o Léo Moura. Léo demorou pro passe. Petkovic. Tentou bater pro gol. O Erling tava na frente. Ayrton. Agora cantando. O hino do clube. A torcida. O Erling. Fazendo o barulho no Mineirão. A torcida do Atlético. Vamos ouvir. O Carlos Alberto não foi muito contaminado pelo clima não. Eu até que tava olhando pra arquibancada e esqueceu de olhar pra bola. Que é bonito, né? A torcida do Atlético se manifestando dessa forma chama a atenção. Zé Roberto, Carlos Alberto por ali. Opa! Aí furou o Carlos Alberto. O arremesso lateral para o Flamengo. Juan. Zé Roberto e Carlos Alberto. Outro lateral para o Flamengo. Sete minutos. Petkovic. Apareceu o Jhonilson. A bola lançada para o Diego Tardelli. Dois jogadores do Atlético contra três e o Flamengo. Diego Tardelli. Tá apressado o Diego Tardelli. Levantou. Escorregou dentro da área o Everluiz. BFC 100% futebol. Leonardo Moura. O toque lá na frente. Williams. Benites. Acabou saindo com bola e tudo. Não Benites. E sim o Erlein. E o técnico Celso Rotti. Não gostou nada, nada desse lance. Um presente para o Flamengo, né, Bob? Ele se enrolou com a bola, né? Etkovic. Adriano tá dentro da área do adversário. Pet ajeitou. Tá no ataque o Flamengo, mas quem canta, quem incentiva é a torcida do Atlético. A bola cruzada. Tirou o Carlos Alberto. Maldonado. Respondeu de cabeça. Benites no alto. Ricardinho. Bom toque para o Thiago Feltri. Outra oportunidade no contra-golpe. Tem o Atlético em velocidade. Thiago Feltri. Já pedindo bola a Everluiz. Thiago. O desvio. Tuairton. Escanteio. Para o Atlético. Ricardinho pra batida. Ricardinho tá por ali. Jogadores de defesa do Atlético. Já dentro da área do Flamengo. O Atlético perdia por 2 a 0. Conseguiu fazer um gol neste segundo tempo. A bola viajou para a entrada da pequena área e conseguiu fazer o corte ao Adriano. Carlos Alberto para o Correia. Está todo no campo de ataque o Atlético. Pressão para cima do Flamengo. Leonardo Moura boblou. Mais esperto o Thiago Feltri. Vai protegendo a bola o Thiago. De acordo com a arbitragem lance normal e vai sair cartão amarelo. Matou a jogada. O contra-golpe do Flamengo, Evandro. Primeiro cartão do jogo. E aí, Bob? Vamos rever? Não houve falta. E não houve falta. Amarelo. Na minha ótica, não houve falta nos dois lados. Nem no Thiago Feltri, nem no Pett. Mas podemos olhar com um pouquinho mais de calma. Mas fiquei com a impressão de que não houve. Bruno. Para bater a falta. Deu um chutão, Bruno. Antecipação do Carlos Alberto. Estufou o peito. Éder Luiz. Aquele passe pelo alto. Vai ter trabalho agora o Álvaro. Diego Tardelli. Na frente dele, o Leonardo Moura. Ricardinho. Dentro da área o Diego Tardelli. Bruno. PFC 100% futebol. Estão pedindo substituição, hein? É o Ayrton que está ali no chão. Ayrton caído. O carrinho maca. Entrando em campo. O pessoal do departamento médico do Flamengo já está se movimentando. Toró. Toró vai para o jogo, hein? Vai para o jogo, Toró. Resultados de momento. O Toró já conversando com o técnico Andrade. E agora o Celso Roach chama aqui o Éder Luiz. Conversa com ele, Marcos. Éder Luiz ali batendo um papo. O técnico Celso Roach passando instruções para o Éder, né? A torcida do Atlético pedindo a virada. A bola devolvida. A gente vê o Ayrton. Vai voltar para o jogo, Ayrton. Correia. Jhonilson. Desistiu da substituição Andrade, não é isso, Sérgio Lobo? É, o Ayrton voltou para o jogo e o Toró já já vai voltar para o aquecimento. A informação do Sérgio Lobo. Jhonilson. Correia. Ricardinho. A bola tocada atrás. Correia. Se fecha o Flamengo. O tempo vai passando e vai aumentando ainda mais a ansiedade atleticana. Treze minutos. A bola para o Correia. Maldonado. Apareceu também o Juan. Com pouco espaço, o Correia é lateral para o Flamengo. O time do Atlético precisava jogar um pouco mais sem a bola, né? Veja que quando, principalmente o Correia, que tem se movimentado bastante, o Diego Tardelli, eles têm essa aposta de bola e procuram uma jogada, um deslocamento do companheiro, o time está sempre muito bem marcado. É claro que a marcação do Flamengo também continua muito bem feita. Mesmo agora com a entrada do Evandro, né? E tendo um pouco mais espaço para o contra-ataque, o Flamengo continua marcando muito bem. Ricardinho. A bola para o Diego Tardelli tentou o drible para cima do Juan. Falta marcada. Cartão amarelo para o Juan. É o terceiro, não joga no próximo domingo nos aflitos contra o Náutico. A gente lembra que o Ayrton não foi substituído. O Ayrton está em campo, hein? Aliás, até o momento, não mexeu no Flamengo técnico Andrade. Apenas uma substituição até o momento do jogo. O Celso Rotti do Atlético tirou o Renan para a entrada do Evandro. Dois homens na barreira do Flamengo. Petkovic e Juan. Correia e Ricardinho posicionados para a cobrança. Pode ser um bom momento para o Atlético. Conseguiu fazer o corte Petkovic. Zé Roberto vai travando ali um duelo com o Carlos Alberto. Marcos. Sérgio. Renda de Atlético Mineiro e Flamengo, R$ 984.112. Público pagante, R$ 63.285. R$ 85, os espectadores. E o Toró já já vai para o jogo, sim, vai entrar no Flamengo. Daqui a pouco o Toró. Zé Roberto acabou caindo no meio do caminho. Jornilson, Zé Roberto limpou dois. A bola foi para fora. Ia fazendo um golaço, Zé Roberto. Outra vez o lance. Liso. Muito liso, Zé Roberto. O Carlos Alberto tentou fazer a falta. O Jornilson tentou fazer a falta. Todo mundo tentou segurar o Zé Roberto. E ele foi para dentro. Belo lance. O Jornilson está sentindo alguma coisa. Diego Tardelli. Daqui a pouco Toró na equipe flamenguista. Bola lunda para o Carlos Alberto. Conseguiu chegar a tempo. E descolou um lateral para o Atlético. Vai sair o Pet em Toró 21 no lugar do Petkovic 43. Já já vou pedir o comentário do Bob sobre essa mexida do técnico Andrade. Diego Tardelli conseguiu o espaço. Cruzou para a área. Houve o corte, Evandro. Com a sobra. Mais atlético no campo de ataque. Carlos Alberto. Petkovic talvez o último lance dele na cobertura. Juan. E arremesso lateral. Evandro. Bruno lá em cima. Segura o firme goleiro do Flamengo. Adriano. Werley marcando o Adriano. Está no encalço do Imperador Werley. E a falta marcada. Bobby. Ô Marcos. Opa. É, porque como eu sei que você vai chamar o Bob sobre o Petkovic. Exatamente. É que o Zé Roberto teria pedido para sair. Agora eu estou vendo aqui ele fazendo um gesto para o Andrade. Pedindo para segurar. Então deixa a placa subir. Porque o Toró voltou aqui e conversou com o Andrade para saber o que ele vai fazer. Porque ele entra no lugar do Pet é uma função. No lugar do Zé Roberto é outra. E o Celso já mandou chamar. Renteria. Vai para o jogo. Vai aumentar o poderio ofensivo. O técnico Celso Roach. O Atlético perde por 2 a 1. Léo Moura. Williams. De longe. Ameaçou. Agora sim. Saiu um chute. O povo desvia no meio do caminho. Bola para o Flamengo. Fica a indefinição quanto... No lugar de quem o Toró vai entrar. O Toró está correndo mais na lateral do campo ali para conversar com o Andrade do que vai correr dentro de campo. Vai ser o Pet mesmo. Vai sair o 43 no Flamengo. Petkovic. Fica a movimentação na área do Atlético. Petkovic para bater o escanteio. Perna direita. Ele que já fez um gol de escanteio neste jogo. Um gol olímpico. Conseguiu tirar o correr. Está caído. Deu para identificar o jogador. Ayrton. Ali é um parado pelo goleiro Carine. Carine pedindo ali a entrada do pessoal do departamento. Médico do Flamengo. E o árbitro não viu. Fica a preocupação. Ayrton dentro da área atleticana. Segue o jogo. Ali o Pet pedindo o Evandro para tocar de lado. Para tirar essa bola. Das quatro linhas. A torcida do Atlético. Não gostou. Mas. Aí tem uma questão. Aí tem uma questão. Que é bastante discutível. Que é se o árbitro pode. Obrigar o time a colocar a bola para fora. Na minha opinião não pode. Ele não pode chegar e dizer assim. Olha. Coloca a bola para fora que eu tenho que apitar. Se ele quer parar o jogo. E aí ele tem. O poder para fazer isso. Apita para o jogo. Faz o atendimento. Depois recomeça o jogo com a bola ao chão. Tá certo? Agora. mandar um time colocar a bola para fora. Deixar a bola sair. Para que haja atendimento. Eu não concordo com isso não. Olha. Agora. O Ayrton pediu para sair. Quem apontou para o Andrade. Foi o Marcio Tanuri. O Soros segue no cabal de aquecimento. E agora. Vamos acertar tudo. Vai até o Torona dele. Número 21. Na função que ele faz. Exatamente ali. Que é a função como primeiro homem ali. de marcação no meio de campo. 21 Torona no lugar do 5 aí. E na equipe do Atlético. Renteria no lugar do Eber Luiz. Renteria. Colombiano. Renteria no lugar do Eber Luiz. Então sobre essas substituições. Bob Faria. Bom. Se tivesse saído o Pet para entrar o Ayrton. Para entrar o Toró. O Andrade estava fechando o meio de campo. Segurando. Vamos ver essa jogada. É o Atlético. A procura do gol de empate. Renteria. Acabou de entrar. Matou no peito o Carlos Alberto. Serra Alberto. Pois não, Bob. Então. Segurando o meio de campo. Como explicou bem. O Sérgio não é isso. Entra o Toró para fazer a função de volante. Vai. É. Continuar. montando aquela marcação. Carlos Alberto. O Benítez furou. Que furada espetacular, hein, Benítez? Quase que ela sobra para o Pet. É. No caso do Atlético, a entrada do Renteria. Um outro jogador de ataque com uma característica diferente do Eder Luiz. presta saber se ele vai entrar com mais velocidade, com mais força do que o Eder Luiz, que realmente não jogou nada. E o Ayrton deixou o jogo sentindo câimbras muito fortes na coxa direita. Há pelo menos dois minutos o Flamengo tacou um jogador a menos. Depois que deixou o campo, o Toró ainda não teve como entrar. A bola não saiu. E o Flamengo vai mexer. E agora vai entrar o Fierro no lugar do Petkovic. Fierro, 16. Petko que se irritou com essa bola agora lançada pelo Willian. Vai sair o Pet, 43. Fierro, 16. Vai entrar no lugar dele. O Toró está entrando agora. Toró no lugar de Ayrton. Já, já, Fierro. Marcos e o Tardelli se irritou muito com o Renteri, que ficou ali ciscando com a bola até perder a bola e nem voltou para ajudar na marcação. O jogo é movimentadíssimo. Cheio de detalhes. Thiago Feltri. Chutou com a perna direita. Fraquinho. Fez a defesa do goleiro Bruno. PFC 100% o futebol. Zé Roberto. Escorregou o Carlos Alberto. Juan. Recunde longe para o goleiro Bruno. E o Diego Tardelli vai lá para tentar atrapalhar o goleiro flamenguista. E para apressar também, não é? Para evitar ali qualquer tipo de... De gastação do tempo do goleiro Bruno. Está aí o Flamengo atacando perigosamente. Toró ficou caído. Por baixo a disputa. Adriano com a sobra. A bola para o Zé Roberto. Vai bater para o gol. O Carini. Grande defesa do goleiro Carini. Salvando o Atlético. Escorregou o Tardelli. Maldonado. Que lance. Está aí o Petkovic encarou. Está dentro da área o Pet. Trabalhou bem a defesa do Atlético. Um gol para apimentar ainda mais a disputa das equipes. Que estão na parte de cima da tabela. Hein, Bob? É um gol para colocar pressão, né? Com esse gol aí o Palmeiras... A gente vai ver a substituição na equipe do Flamengo. O torcedor do Atlético. Querendo um 3x2. Para a tentativa do Celso Roth. Dar mais velocidade. O torcedor está comemorando o gol do Fluminense. Um gol de um ex-curzelense, né, Bob? Pois é. E comemora também a entrada do Serginho. Que já conversa com o Celso Roth, hein? O Petkovic não tem pressa nenhuma para sair. O Flamengo está bem no jogo. Mesmo com as substituições. O Atlético vai tentando achar a velocidade, né? O Renteria entrou meio apagadinho também. Serginho vai para o jogo. Vai mexer pela terceira vez o técnico Celso Roth. Vai sair no Correia. Serginho no lugar de Correia. É. Ele não ia tirar o João Nilson, né? Porque ia se expor demais. Não pode se expor tanto assim. Léo Moura. Mais adiantado ele tem o Williams. Ao lado o Fierro. Prende bola, Léo. Vai levando o Flamengo para o ataque. Colocou na frente e passou pelo Correia. Léo Moura. Adriano está esperando o toque. Léo na linha de fundo. A bola tirada pelo Benítez. Fez uma abertura. O Benítez. Reiteria. Recebeu a falta o Reiteria. Falta já batida. Colocou para Correia o Carlos Alberto. O Correia. Diogo Tardelli. O toque para o Ricardinho. Deixada espertíssima para o Diogo Tardelli. Rolou. Tiago Feltri. Para bater com a canhota. Houve o desvio. Evandro no canto. A bola saiu. O torcedor do Atlético. Apreensivo. A torcida do Atlético. na esperança de um gol de empate. Quem sabe a virada. E o Bruno está lá fazendo cera de novo. Entrou o Serginho no lugar de Correia. É, o Celso Roach não iria tirar o João Nilson. Um homem, principalmente, com tensão ali. Para colocar mais um volante avançado. Que é o caso do Serginho. O Correia fez uma ótima partida. Acho até que fisicamente ele se desgastou muito. Por isso até também. Está saindo. O Serginho é um jogador que sai mais. Que tem uma qualidade de passe importante. Se recompõe com alguma velocidade. É a tentativa do Celso Roach de empurrar um pouco mais o time ao ataque. O Flamengo ganhando o Flamengo ganhando o jogo aqui. O Flamengo fica na terceira colocação do campeonato e apenas dois pontos do São Paulo. Ficaria São Paulo 59, Palmeiras 58 e o Flamengo 57. E o Atlético cairia para o quarto lugar com 56 pontos. Dois pontos à frente do Cruzeiro. Quinto colocado com 54. E o Fluminense bateria ali a primeira posição ali. E depois aquele que está na trave para sair da zona de rebaixamento. O Fluminense ficaria em 17º com 36 pontos. Atrás do Botafogo tem 38. PFC 100% futebol. Goleiro Bruno recuperado de um chutão para frente. Está aí o Flamengo atacando o Bruno. E o escanteio para o Flamengo. Vai para a jogada aérea. A equipe carioca. Fierro. Para bater o escanteio. Entrou agora há pouco no lugar do Petkovic, o Fierro. Fala no alto. Ricardinho. Na cobertura do Toró. Foi puxado pelo Serginho Toró. Jogadores do Flamengo pedindo o cartão amarelo para o Serginho. 28 minutos. Juan. Ronaldo Angelim. Olha onde está o zagueiro do Flamengo. PFC 100% futebol. Serginho. 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 Toque curto para o Benítez. Um Atlético, dois Flamengo. E o Serginho. E o Serginho. E o Serginho. Ia se complicando. Benítez para o Carlos Alberto. Evandro. Evandro. Devolução para o Carlos Alberto. Ronaldo Angelim. Serginho. E o Serginho. PFC 100% futebol. Quem mora fora do Brasil pode matar as saudades do país assistindo o canal PFC. A melhor cobertura dos jogos das séries A e B no Brasileirão. Consulte o site www.pfc.tv. Thiago Feltri. Ricardinho agora caindo. Está ali no meio. Quem tentou a jogada foi o Serginho. Leonardo Gacipa da Silva marcou a falta. Falta para o Flamengo. Léo Moura. Acertando por ali o Thiago Feltri. Williams. Está aí camisa 8 do Flamengo. Fierro. Fierro dentro da área. Por baixo o Thiago Feltri mandou para escanteio. Bola para o Flamengo no campo de ataque. A torcida atleta que nem silêncio no Mineirão. 31 minutos. Segundo tempo de jogo. Flamengo fez 2 a 0 no primeiro tempo. Na segunda etapa conseguiu diminuir o Atlético. Gol marcado pelo Ricardinho. Cruzou para a área o Léo. De cabeça. A bola foi para fora. Tentativa do Álvaro. Com o semblante mais tranquilo. O torcedor do Flamengo. Está aí mais preocupada a torcida do Atlético, não é? Diego Tardelli. Estou pedindo a falta do Tardelli. Bateu para o alto o Álvaro. E a bronca que levou o Carlos Alberto. Demorou, não é? Para correr atrás. Para antecipar a jogada. Renteria também, né? Renteria também. A bola está viajando. Está lá no alto. Vem o zagueiro esperando a bola cair no pé para dominar. Alguém precisa chegar e ficar ali e dar uma pressão. Senão ele domina e está jogando. Foi o que aconteceu. Fierro. Bem o Benítez. Ricardinho. Renteria. Diego Tardelli está mais adiantado. Renteria. Bom toque para o Evandro. Chega o Atlético com o Carlos Alberto. Por ali o Tardelli. Quase em condições de finalizar o Diego Tardelli. Zé Roberto. Adriano. Ele e o Werley. Conseguiu passar pelo Werley. Adriano. Karine. Mais uma vez. Para salvar o Atlético. Karine. Deixaram o Werley no mano a mano com o Adriano. Ninguém na cobertura, Bob. E aí o Adriano quando ele tem essa bola dominada. Para fazer a virada. Se o zagueiro estiver muito colado nele. Ele vira e vai embora. Então foi muito bem o Adriano. E o Karine era o cara da sobra ali. Saiu e se antecipou bem. Zé Roberto pedindo o cartão amarelo para o Serginho. Zé Roberto. Zé Roberto. Apenas dois jogadores do Flamengo dentro da área. Contra dois atleticanos. E houve a falta de ataque. O Álvaro segurou a camisa do zagueiro do Atlético. Benita-se. Passos errados. O Flamengo errou mais, hein, Bob? Dezenove erros de passes do Atlético. Vinte e cinco do Flamengo. Mas é que o Atlético ficou mais tempo com essa bola que eu chamo de bola improdutiva. Aquela bola no meio de campo girando de um lado para o outro. Enquanto o Flamengo compactado ali na defesa com suas linhas de marcação. Isso faz com que o Atlético acerte, passe mais, acerte mais passes também. Falta em Diego Tardelli. Está parado o jogo no Mineirão. Trinta e quatro minutos o segundo tempo. A gente quer ver o lance. Álvaro. Parando com falta o Diego Tardelli, o artilheiro do campeonato. O Bruno para orientar a barreira do Flamengo. E quem vai bater a falta é o Ricardinho. Adriano está por ali. Léo Moura também. Falta já batida. De cabeça o Benítez. Não vale mais nada a posição irregular do Benítez. Vai para a reposição o Bruno. Levantou a bandeira o Roberto Bratz. E acertou. Estava à frente. E o Gaciba. O Bruno vai tomar cartão amarelo. Claro. Está fazendo ser o jogo inteiro. Cartão amarelo para o Bruno. Vai para a reposição o goleiro do Flamengo. Trinta e cinco minutos. Agora sim. Vai subir o Adriano. Também o Werley. Fez o domínio com a coxa o Adriano. Léo Moura. O toque para o Fierro. Avança o Flamengo. Bola levantada. Adriano antecipação. Gol! Gol do Flamengo. Adriano. O Flamengo faz três a um no placar. Por um instante parou a defesa do Atlético. O Adriano teve tempo de se projetar e cabecear para o gol. Ainda houve o desvio. Gol do Flamengo. Três a um. Ao lado de Diego Tardelli. Adriano é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols. Bob Faria. A movimentação do Adriano foi perfeita. Quando percebeu que o cruzamento poderia sair, ele já foi às costas do zagueiro e depois foi à frente. Então ele faz aquele movimento que mata o zagueiro. O goleiro do Atlético saiu mal no lance. O zagueiro. Renteria. Recebeu dentro da área do Flamengo. Daí o Renteria. Furou o Carlos Alberto. Bob. Então, o goleiro do Atlético foi mal no lance. O zagueiro estava perdido. Ali o Adriano, ali ele sabe como fazer e fez. Repete-se o placar do jogo do turno, né? Que também foi três a um. O jogo do Maracanã. Para o Flamengo. Evandro. Renteria. O toque curtinho. Curto demais. Toró. Marcos. Sérgio Lobo. Lembrando agora, Adriano, também artilheiro do campeonato, ao lado de Diego Tardelli com 18 gols. O Flamengo chegando a 52 no campeonato. Vai cantando a torcida flamenguista. A gente já percebe uma certa movimentação nas arquivancadas, né? A torcida do Atlético parte deixando o estádio. Não é isso? Exatamente. Tem muitos torcedores, principalmente da ala da geral, já deixando o estádio. Não acreditam mais. Diego Tardelli. Arriscou. A bola desviou no Álvaro. Vai para o escanteio Atlético. A última vitória do Flamengo sobre o Atlético em Minas, pelo campeonato brasileiro, foi em 2002. O Flamengo venceu aqui por 3 a 0. 7 anos. A bola cruzada, Bruno. De longe o chute do Thiago Feltri. À esquerda do goleiro Bruno. Então há 7 anos o Flamengo, pelo campeonato brasileiro, não vence o Atlético aqui no Mineirão. Vai conquistando aí essa importante vitória no momento decisivo do campeonato brasileiro. Ô Marcos, e ao contrário do Flamengo enfrentando o Cruzeiro nesse campeonato, onde jogou duas vezes, perdeu os dois jogos. Quanto o Atlético, o Flamengo vai estar exatamente dando o troco, né? Vencendo as duas partidas, no turno e no retorno. Bem lembrado, Sérgio. Léo Moura. A leva do Flamengo para o ataque. Grande vitória do Flamengo. Fierro olhou para a área. Por ali o Adriano. Desvio na defesa. Atleticana. Escanteio para a equipe carioca. Movimentação na área do Atlético. Ataca o Flamengo. Carlos Alberto tirou. Zé Roberto com a sobra. Juan está por ali. Recebeu o lateral esquerdo do Juan. Fala muito longa para o Adriano. Vai para a reposição. Carine. Participe do programa Bola Direta. Mande sua mensagem através do site www.pfc.tv E assista no canal PFC os comentários de nossa equipe. PFC 100% futebol. Aqui no Ribeirão, o Gabo virou carinha. Dança, 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 dança da bundinha. Aqui no Ribeirão, o Gabo virou carinha. Dança, 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 dança da bundinha. Aqui no Ribeirão, o Gabo virou carinha. Evandro. Ricardinho. Jonilson. Mineirão em silêncio. Houve-se apenas a torcida do Flamengo. Renteria girou. Ronaldo Angelim. Ela bateu nele. E ficou com o Thiago Feltri. Bruno. Lá em cima. Com tranquilidade o Bruno. Fez ali um jogo de cena. Para deixar o lance mais bonito. Fazer o relógio passar mais um pouquinho. Léo Moura. Vai avançando o Léo. Toró pediu. Maldonado. Mais do que presente no meio-campo do Flamengo, Maldonado. Jogou muito. Jogou muito hoje. Segundo gol foi dele. E simplesmente travou o trabalho de meio-campo do Atlético. Não deixou o Ricardinho jogar. Não deixou os volantes do Atlético saírem. Partida brilhante. Carlos Alberto. Benites. 41 minutos. Thiago Feltri. Thiago Feltri. Feiteria. Conseguiu o toque para o Serginho. Evandro. Na disputa com o Juan. Levou a melhor. O lateral flamenguista. Adriano. Subiu com Benites. Zé Roberto. É muito habilidoso o Zé. Só que esqueceu a bola. Levou vantagem o Atlético. Serginho. Renteria pediu. Vai escapulir na esquerda. Thiago Feltri. Quem acompanha é o Fierro. Thiago Fierro. É arremesso lateral. Para a equipe atleticana. Zagueiro de ar é o Wellington. Acabou de ser chamado pelo Andrade. Vai fazer a terceira e última alteração no Flamengo. Daqui a pouquinho. Wellington. Na equipe flamenguista. Sassurrotti levou as mãos à cintura. Apenas observa o jogo. Nem passa mais instruções. Como quem estaria pensando. Que time é esse que está em campo hoje? O Serginho. Ali com dores. E foi solicitada a entrada do departamento médico do Atlético. Acabou aqui o Wellington. No Flamengo. Está aí a torcida flamenguista. Torcedores rubro-negros. Contentes. Felizes no Minerão. O Flamengo na disputa do título. O Flamengo firme e forte no Brasileirão 2009. Levantamento para a área. Atacou o Atlético. Vai sair o Zé Roberto, Marcos. Zé Roberto vai deixar o jogo. Informou o Sérgio Lobo. Carlos Alberto. No levantamento de cabeça. O Erley. Apenas observou o Bruno. Serginho já pedindo para voltar, Marcos. Valeu, Josino Ribeiro. E agora a substituição do Flamengo. Vai sair o Zé. E aí, Bob? Aquela para ganhar um tempinho. Cadenciar um pouco mais o jogo. O jogo está ganho para o Flamengo. Fez uma grande partida ao Flamengo. Principalmente porque foi tranquilo. Na hora de esperar. Saiu para o jogo. Fez uma boa marcação. Anulou as principais peças do Atlético Mineiro. Conseguiu fazer um jogo realmente brilhante no Mineirão hoje. A equipe do Flamengo. E teve um pouco de sorte também. Claro que a competência do Pet acabou se transformando em trunfo. Porque se aquele gol de Olímpico não saísse, talvez a história do jogo teria sido outra. Mas o gol Olímpico colocou realmente, desorientou todo o sistema tático da equipe do Atlético. A propósito, sabe-se quando foi marcado o primeiro gol Olímpico? Não. E por que se chama gol Olímpico? Poxa vida. Nos esclarece isso aí, Bob. 1924. Jogo entre Argentina e Uruguai. E a Argentina fez o gol. Como o Uruguai era campeão Olímpico, o gol foi batizado como gol Olímpico. Uruguai também conhecido como a Celeste Olímpica. A Cresce de 5 minutos marcou. Vamos até 50, informou Josino Ribeiro. E a Argentina venceu aquele jogo por 2 a 1. Onzari. O argentino que fez o gol. Aí. Zé Roberto bebendo uma aguinha. Se refrescou ali. O Zé Roberto correu bastante. Deu muito trabalho para a defesa do Atlético Zé. Ao lado dele, Petkovic. Que fez um gol Olímpico. Já sabemos a história do gol Olímpico. Mais um aprendizado. Adriano. Ficou para trás o Benítez. O Erley. Adriano fazendo a proteção da bola. É forte. Fica ali. O corpo a corpo. Apareceu o Benítez para ajudar o Erley. Deu certo. Evandro. Carlos Alberto. Jô Nilson. O toque para o Thiago Feltri. Houve aí algumas vaias. Serginho. O Erley. Jô Nilson recebeu. E o Flamengo está esperando o Atlético. Vence por 3 a 1. Vamos até 50. No segundo tempo. Bola deixada para o Diego Tardelli. Na entrada da área. Evandro. Ronaldo Angelim. Conseguiu fazer o corte. Toró. Chegou. Primeiro. O Carlos Alberto. Preferiu ficar ali. Claro. Com arremesso lateral. Jô Nilson. 46 minutos. Serginho. O Erley. Vai recomeçar. O ataque ao Atlético. Jô Nilson. Carlos Alberto recebeu. Diego Tardelli. De costas para a marcação. Evandro está por ali. Vai conduzindo. Diego Tardelli. Descolou o levantamento. Angelim de cabeça. Williams. E o escanteio. Pedindo a bola ao Diego Tardelli. Escanteio para o Atlético. Ali o Williams. Empurrado pelo Tardelli. Vai ser o cartão amarelo. Williams. Evandro. Jogou a bola dentro da área do Flamengo. Bruno. Segurou. Colocou para correr o Léo Moura. Aí não daria. Tempo para o Léo Moura chegar. A essa altura do jogo. Eternas para alcançar uma bola dessa. Difícil. O Erley. Carlos Alberto. Cruzou para a área. Bruno. Para defender. momentos finais de Atlético e Flamengo. Um jogo badaladíssimo. Um jogo que para o Flamengo está muito bom. 3x1. O Flamengo. O Flamengo. 3x1. O Flamengo brigando pelo título. O Atlético. Claro. Ainda com chances. O campeonato não termina agora para o Atlético não. Adriano. 3 em cima dele. Vai prendendo o Adriano. conseguiu um arremesso lateral. Jogadores do Flamengo. A beira do gramado. Já deixaram ali o banco. Ficou esperando o apito final. De Leonardo Gaciba da Silva. 49 minutos. Menos de um. Para o fim do jogo. Lançamento do Benítez. Léo Moura. Wellington. De novo Wellington. Vai encerrar o jogo no Leonardo Gaciba da Silva. Bruno. O toque mais atrás para ele. E termina. Jogo encerrado. No Mineirão. Flamengo 3. 1 para o Atlético. Sérgio Lobo. Aqui o Adriano. Adriano. Tirando a camisa Adriano. Tirando a camisa aqui. Vai trocar com o Erling. Bonita a cena. Não é Bob. Eles que travaram o duelo durante todo o jogo. Adriano. Uma vitória para quem quer ser campeão brasileiro hoje aqui em Minas. Com certeza. Hoje o time se superou mais uma vez. Conseguiu se superar. Espero que a gente possa continuar assim. Né? Nessa pegada. Com os pezinhos no chão. Para que nós. Possa. De repente. Encostar ali no primeiro. E disputar o título. Flamengo superou tudo hoje aqui Adriano. Superou tudo aqui. Superou tudo Adriano aqui. Vamos ver. Flamengo tem uma história muito boa. Quando deixa chegar. A gente tem uma força muito grande. Tem os associadores também que nos ajudam. E agora a gente vai aproveitar. Tem uma semana agora para descansar. E agora domingo a gente tem outra partida importante. Espero que a gente possa estar bem preparado. Superou tudo, né? Teve foguetório, torcida conta. Mas não deu hoje, né? Flamengo a atuação foi digna realmente de uma equipe que quer chegar ali no São Paulo e Palmeiras. Com certeza. Você dá para ver que não adianta fazer festa. Não adianta soltar fogo. Não adianta mandar bilhete para o torcedor adversário. O que manda aqui dentro. Não adianta. Claro que os torcedores ajudam na rede de campo. Mas o que manda realmente aqui dentro. Nas quatro linhas. Então isso vai sempre prevalecer. Josino Ribeiro. Olha, eu acho que o nosso time tomou o gol muito cedo, né? E aí a gente sabe que quando toma o gol muito cedo fica difícil de recuperar. A gente voltou para o segundo tempo melhor. O clipe dele já estava fechado. Já estava tudo fechado pelos lados. E aí ficou mais difícil ainda. O que você diria para o torcedor? Marcos. Valeu, Josino. Mais alguém por aí? Sérgio Lobo. Eu já ouviu, Leandr. Comigo, com o Fierro. Conseguimos fazer grandes jogadas. Jogadas que resultaram em gol. Então isso que é importante. Continuar trabalhando que a gente vai em busca desse nosso objetivo. E é uma vitória hoje, Léo. Uma vitória aqui contra o Atlético. Com essa torcida toda conta. Teve problema de foguetório. Não atrapalhou muito a vida de vocês. Mas foi a superação também, né? Superou a tudo e a todos o Flamengo por uma vitória que realmente é de um time que quer ser campeão brasileiro. Claro, o Flamengo é isso. É humildade. É raça, dedicação. Então acho que o grupo todo está de parabéns porque sabe assimilar isso. Com todas as dificuldades da noite que tivemos com fogos perto da janela. Mas não adiantou. Acho que a nossa torcida ali está de parabéns também por vir, por apoiar. O pessoal que está no Rio também. Tenho certeza que está agora comemorando. Então, é...